As maladras, a ceadinha Vem seu cara Sobre pra o seu cara Vem pra favela Vem pra favela Então vem sempre agora Caraca Soa atrás de você Se quiser ficar Se quiser ficar Se quiser partir, tá bem, não tô me importando Vai aproveitar, se quiser ficar, se quiser ficar Se quiser partir, atrás de ônibus ou atrás de você Se quiser ficar, tá bom, se quiser partir Tá bem, não tô me importando Vai aproveitar, se quiser ficar Se quiser partir, tá bem, não tô me importando Vai aproveitar, se quiser ficar, tá bom, se quiser partir Tá bem, não tô me importando Vai aproveitar, se quiser ficar É isso que fala, ah, ah Bigode infininho de maloqueiro Tem cabelo na régua de quebrada Avisa que o milano tá de volta É nóis, depois de nós é nóis de novo Olha esse Nossa, tudo de bom, final do turismo Tá posado naquele cortão pra dentro Com a camisa de time isolada Tá posado no estilo dos maloca No estilo dos quebrada Tá posado, tá posado no estilo dos maloca Gente, pode se inscreva, compartilha, tá? Com o final do turismo Nossa, é tudo de bom, gente Nossa, tudo de bom, maravilhoso A linha que é louca ali Ela chama... Luisa Brunet Ela mora no... Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah 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 Ah, ah ah Essa música toma na rua Ah 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 Tá apaixonada por si mesma, bota com a garrafa de ciróquia, coloca o coração na geladeira, bota o seria do camarote, do camarote, bota apaixonada por si mesma, bota com a garrafa de ciróquia, bota com a garrafa de ciróquia. E aí, Nicolas Alenco do funk, tá na mente? E aí, Nicolas Alenco do funk, tá na mente, bota com a garrafa de ciróquia, bota com a garrafa de ciróquia. Bota a garrafa de ciróquia, bota com a garrafa de ciróquia, bota com a garrafa de ciróquia. Bota com a garrafa de ciróquia, bota com a garrafa de ciróquia. Bandeira, bota com a garrafa de ciróquia. Quem dá pra mim, ser amiga da minha mina? Você é doido? Não, eu tô filmando só. 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 Eu tô filmando só. É, eu tô filmando só com a garrafa de ciróquia. Tchau, tchau.